Boa tarde a todos e a todas. É um prazer a gente poder participar do nosso, para mim, pelo menos o primeiro evento. E pela ESAD, e para mim, em Portugal, é nas caudas da rainha. Agradecer ao professor Nuno, ter aceito o convite. Agradecer aos meus colegas de sala. Agradecer à professora Lígia. E vamos começar os triálogos. Boa tarde. Então, iniciamos o nosso evento de triálogos com o Nuno Monteiro, que é aqui professor na ESAD. E, além disso, diretor do festival Impulso, que decorre nos dias 23 a 25 de junho, aqui nas Caldas da Rainha. Então, com esta conversa, pretendemos, acima de tudo, conhecer mais sobre o percurso do festival, mas também quais os desafios e dificuldades que atravessou este festival. Então, boa tarde, Nuno. Olá, Cláudia. Olá. Marcela, olá. Então, como eu estava a dizer nesta introdução, gostávamos primeiro de saber quais foram os maiores desafios que atravessaram para montar um festival do zero. Olá, de boa tarde. Queria também agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui convosco hoje a conversar um bocadinho sobre o Impulso. Os maiores desafios, eu gosto de pensar às vezes que já foram, embora sinta que ainda estão para vir. Os maiores desafios têm sido os que todos estes festivais descentralizados dos grandes centros urbanos costumam ter, que é o principal é financiamento, conseguimos ter verbas e gerar fundos suficientes e receitas suficientes para que o festival se consiga sobreviver autonomamente. Tem sido o grande desafio. E depois, o segundo desafio é lutar contra toda uma certa inércia, diria eu, que existe um bocadinho também às vezes nos cílios pequenos, a receberem novos inputs, novas coisas, novos desafios e novas ideias que trazemos. No nosso caso do festival, o Impulso vive muito da escola, não é? Há muitos dos nossos alunos aqui da escola e das ideias deles e dos inputs deles, que nos ajuda bastante nessa questão de que podemos chegar a coisas um bocadinho diferentes, das coisas mainstream e chegar um bocadinho a artistas, a ideias, a conceitos um bocadinho menos usuais e menos comerciais, diria eu, quase. Mas vivemos sempre neste yato entre o ser comercial e o não ser comercial, o querer não ser nada comercial, mas teres que ter as marcas dentro do festival, senão isto não há maneira nenhuma de sobreviver. Portanto, é isso. Portanto, vivemos assim um bocadinho, acho que os meus desafios para já continuam a ser os mesmos que foram desde o princípio. Então, e sendo um festival recente, não é? E que ainda estava numa fase de consolidação aqui na cidade e no panorama musical, qual foi a sensação ao perceber que a edição de 2020 não ia acontecer? Como é que... Penso que isso também deve ter sido um desafio muito... Sim, 2020 foi bastante complicado, tínhamos o festival todo montado já, tínhamos artistas marcados, confirmados, tínhamos um cartaz também com 40 artistas já pronto a sair. E pronto, tivemos que adiar tudo, cancelámos, o nosso termo oficial foi cancelar, não foi adiar, porque cortámos mesmo com os artistas, com as equipas técnicas, com todos os compromissos que tínhamos. Mas tivemos a sorte da Câmara ter tido um bocadinho essa abertura de espírito e ter aceito fazer o festival no CCC, neste formato que fizemos depois em 2021. Portanto, no fundo, passámos muitos dos nomes que tínhamos para 2020, passámos para aquele ciclo de 12 meses no CCC, que fizemos em 2021. E conseguimos também transferir parte da nossa equipa para esse evento, parte das ideias que tínhamos, embora se tenha revelado num festival bastante diferente, uma coisa muito mais de sala, muito mais com o público sentado, uma coisa um bocadinho mais... com bandas um bocadinho mais e artistas um bocadinho mais mainstream também, de certa forma, porque a bilheteira era uma coisa bastante importante também, neste tipo de programação. portanto, sim, não foi fácil, foi assim um baque grande, mas por acaso nós conseguimos levar a volta bastante bem. Sim, e mesmo o facto de ter sido no CCC também pode ter criado uma ligação com a cidade, não sei? Sim, acho que sim, acho que chegámos a um público que acho que não tínhamos antes, acho que conseguimos levar bastante público aqui da escola ao CCC, que era uma coisa que não acontece ainda muito e acontecia muito pouco. de repente tínhamos muitos alunos a ir ao CCC com regularidade e a viver o grande auditório, que é uma sala que eles raramente vão ver, por causa de programação, não é? Tipo, é o que é. E sim, portanto, conseguimos bastante... acho que sim, acho que temos a volta dessa forma bastante interessante. Mais uma vez, o apoio da Câmara foi fulcral e ainda era a Câmara anterior, era o executivo anterior, não era este novo, e penso que tiveram bastante visão também nesse lado de querer apostar numa coisa diferente e numa programação diferente. e o CCC está ali, o Vasco, que foi um dos principais responsáveis também pela luz de muitos concertos e de imenso trabalho de produção e de montagem e de imensas coisas que também depois acabámos todos juntos com a equipa do CCC a fazer e fomos muito bem recebidos pela equipa do CCC e acho que sim, acho que foi um sucesso, acho que conseguimos agora chegar a 2022 com novas ideias, novos projetos e posso adiantar já em primeira mão que vamos tentar fazer mais coisas no CCC seja já no festival em junho, vamos ver se dá ou não ainda estamos a concluir um mês do festival mas em princípio sim. Isso é muito bom de saber. Então, ao impulsionar algo, pretende-se ser uma força para provocar um movimento e isso verifica-se neste festival, através da aposta em artistas e projetos alternativos. Como é que surgiu essa vontade? E é uma linha que pretendem manter como fator de diferenciação? Sim, é uma questão interessante também que é, sim, ou seja, nós não queremos ser mais um festival mainstream não queremos ter os mesmos artistas que toda a gente tem queremos diferenciar-nos precisamente por ter um programa mais inclusivo por ter uma coisa com mais integração de várias idades vários tipos de público, vários tipos de artistas, várias pessoas e, sim, a linha programática é precisamente essa é precisamente tentar fazer uma coisa um bocadinho diferente. Neste momento estamos naquela fronteira nós temos uma ideia que é a ideia de todos os anos sermos um bocadinho mutantes na programação e na construção do festival ou seja, nós não queremos fazer o mesmo festival todos os anos queremos fazer em sítios diferentes queremos mudar as coisas queremos ter imagem gráfica diferente todos os anos que é suicídio, já tivemos várias pessoas ligadas ao festival a dizer, pá, não troquem o logo todos os anos não troquem o cartaz todos os anos não troquem a imagem todos os anos mas a imagem é feita aqui por alunos da escola e nós gostamos muito do desafio de passar pelo processo de novo por envolvê-los por ter esse lá também um bocadinho pedagógico de envolver portanto, sim, temos essa ideia mutante de querer fazer uma coisa diferente todos os anos e com artistas diferentes este ano, na verdade, temos um cartaz mais eletrónico o ano passado, em 2019, foi um cartaz mais, diria, mais indie em 2023, queríamos ter hip-hop ou metal, se calhar mas sim, a ideia não é sermos tanques ou seja, a ideia é que podemos ir mudando a programação consoante também as pessoas novas que vão entrar na equipa nós temos uma equipa muito que é diferente todos os anos porque vive muito também de alunos do curso de som e imagem como troca todos os anos como nós envolvemos muitos alunos do terceiro ano também na programação acabamos sempre por ter gostos diferentes porque eles estão muito a par das novas tendências e das coisas todas que estão a acontecer muito mais que eu metade do cartaz, confesso, que não conhecia agora já conheço mas foram eles que torceram muitas ideias muitas referências, muitos artistas e pronto, nós depois vamos todos discutindo e encontrando e percebendo se funciona ou não e se achamos que vai funcionar ou não este ano temos muitas coisas de risco que podem correr mega mal ou podem ser incríveis mas isso é muito interessante porque também dão oportunidade às pessoas de participar na própria programação e é um festival que se torna bastante inclusivo e isso nota-se muito na programação e por isso estão de parabéns sim, sim tentamos muito isso tentamos muito que que seja um reflexo seja um espelho das coisas que os nossos alunos e que a nossa equipa vivem bandas, projetos, artistas tendências que eles ouvem sentem, gostam consomem e queremos ser esse reflexo como dizia há bocado e digo isto porque estamos precisamente neste ponto em que estamos a fazer contas e a ver se isto vai dar ou não vai dar e estamos hiper tensos com essa ideia de se isto vai funcionar ou não e portanto estamos muito nessa coisa com as marcas este ano vamos ter pela primeira vez as marcas a ASUS temos a ASUS temos a SEAT temos algumas marcas que entraram e estamos a gerir isso é uma novidade completa perceber como é que isto funciona eu confesso não devia dizer isto em vídeo mas eu confesso que eu não sou grande fã dos festivais com as marcas o Sudoeste o próprio Alive são tipos de experiências que a mim não me dizem muito dizem muito mais os festivais em que têm uma presença menos forte visual e menos forte em termos do peso que as marcas depois também têm na programação e na influência visual e sonora do festival mas já percebi que é uma coisa que tem que acontecer não dá para não ir por aí se quiseres ter uma determinada escala e um determinado peso e um determinado orçamento e poderes trazer artistas que não sejam só artistas de 100 euros pronto tens que ter fontes de rendimento e as fontes de rendimento de um festival como o nosso são a Câmara são patrocínios e bilheteira portanto devíamos ir aos apoios estatais e coisas que serão o próximo passo mas sim vou passar a palavra ao meu colega Marcelo só para dizer que essa história do Catarse é mutante eu acho interessante também para não fixar só aquela marca e você dá oportunidade para outro setor também que é o de artes visuais todo ano você tem uma proposta nova e isso de repente é até interessante para o festival Nuno a minha pergunta é no Brasil nós temos o FBA que é Festivais Brasileiros Associados é uma associação de festivais de música alternativa independente hoje nós somos em mais de 30 festivais associados e na ata de fundação dessa associação existe uma premissa que é que em cada festival associado obrigatoriamente ele tem que ter na sua programação 30% de artistas locais às vezes tem regiões que não tem no meu caso até 50% eu consigo colocar até um pouco mais mas como tem regiões que a gente sabe que não tem a gente preferiu ter pelo menos uma percentual para divulgar a cultura local na programação do impulso como que ela é feita quem faz a curadoria e tem algum objetivo de escolher artistas aqui das caudas sim uma questão muito interessante eu sou completamente a favor das cotas essa questão das cotas para mim é uma questão geracional, social educacional cívica quase temos que implementar cotas para mudar algumas coisas porque senão essa inércia como eu me dizia há bocado da sociedade enquanto todo impede que determinadas coisas aconteçam no nosso caso sim não temos cotas definidas mas por exemplo tivemos um cuidado imenso este ano em ter artistas que não fossem só homens de meia-idade e brancos que é o que a maior parte dos festivais mainstream em Portugal costuma ter e tivemos esse esforço consciente e foi um esforço consciente para tentar procurar apostas e propostas diferentes a programação é feita por mim e por mais este ano por mais quatro pessoas diferentes raparigas todas interessante é um dado importante também que acho que mexe um bocadinho com a lá está com a normatividade destes tipos de programações e foi feita por nós sim tendo em consideração queríamos ter bandas locais queríamos ter artistas mais pequenos infelizmente nós mesmo em termos de estrutura de festival não conseguimos ter mais artistas nós acabamos sempre com uma programação de 100 artistas e depois começamos a cortar e cortar e cortar até chegar a 40 que é completamente absurdo são concertos das 5 da tarde às 6 da manhã é completamente absurdo em termos de produção não faz sentido eu não vejo concertos nenhum eu vejo 2 concertos em 10 ou em 12 todas as vezes mas é importante isso é importante como discurso é importante politicamente também conseguir ter um cartaz diferenciado e um cartaz que mostra que nem todas as coisas são só os artistas do costume a tocar os discos de sempre e no seu ritual masculino mas sim em relação às caldas é uma questão um bocado complexa porque há bandas das caldas há muitos artistas interessantes nas calas bandas artistas DJs produtores de vários espectros musicais mas é isso sempre precisa ter esse equilíbrio também um bocadinho o que acontece muitas vezes nas sítios é que as bandas locais tocam muito cá e tocam pouco noutros sítios e isso acontece noutros locais também aqui à volta e às vezes interessa-nos também ir buscar bandas que tocam no seu local estou a começar a lembrar-me dos Unsafe Space Garden por exemplo que tocaram no Impulso no CCC agora uma banda incrível e que deram o primeiro concerto deles cá em 2019 eu acho que o do Impulso foi para o terceiro concerto deles ou o quarto concerto deles e vão ser uma banda que vai rebentar e vai ser enorme e claramente vai ser gigantesca e também se não tivessem esta experiência de tocar para centenas de pessoas e noutros contextos que não a cidade local deles onde eles já têm alguns followers nunca poderiam chegar ou seja não escendiam tão rapidamente esse o Palmas por exemplo que são uma banda aqui da Cláudia do Vasco uma banda mega interessante já falámos várias vezes deles viram o Impulso mas como tocam tanto nas caldas ainda estamos ainda estamos durante talvez em 2023 acho que é diferente tocar num sítio tocar num sítio como um bar ou um centro cultural do que um festival que é uma grande plataforma não só para o público mas para tudo que está envolvido nessa comunicação toda toda a comunicação toda dentro dessa pergunta ainda tinha que fazer uma última apesar que você me fala que o festival é muito novo ainda ele já está associado a alguma associação de festivais você pretende se associar o que você acha disso? acho essencial acho essencial nós somos uma equipa muito pequena da verdade é essa nós somos quatro pessoas quatro cinco pessoas que fazemos isto assim mais a sério nós temos muitos alunos que estão connosco e fazem imensas coisas mas somos mesmo quatro pessoas que pensamos tudo tratamos as partes todas chatas de produção de tudo que isto envolve por isso às vezes não temos tempo de chegar até outros níveis está tudo pensado está na lista de coisas a fazer mas é mesmo uma questão de prioridades ainda não conseguimos dar esse salto para outras redes que querem nacionais que querem internacionais também essas redes de festivais internacionais também europeias mega interessantes que gostávamos muito de chegar lá este ano também temos um bocadinho a introduzir pela primeira vez artistas internacionais assim com alguma mais de forma mais séria e por exemplo também isso está a ser uma novidade por exemplo eu nunca tinha tratado de aviões e voos e já me apercebi que os voos é o fim do mundo do género eu estava habituado do género vêm cinco músicos ou vêm de carro ou vêm na carrinha alugada ou vêm qualquer coisa agora tenho voos de 1500 euros com um artista que custa 500 euros e eu digo não era bem isto que eu tinha pensado ele só vem em British Airways e só voa se for não sei o que e tem que coisa easyjet não dá porque não sei o que raio nerd não dá porque não sei o que pronto eu não sabia no Brasil imagino claro claro exato é isso eu acho que na vossa introdução escrita diz isso eu não trabalho em produção eu sou técnico de som trabalho em estúdio gravo me estudo me estraísmo trabalho com vários artistas a minha experiência de produção era de ir a festivais só era de ir ver concertos e às vezes de ir trabalhar também em concertos mas produção não percebia muito e quando começamos a fazer isto tem sido a escola de fazer o festival que tem sido minha aprendizagem esta questão dos voos e das coisas internacionais não sabia zero e foi há tipo 15 dias que me disse isto não pode ser isto é loucura complica mas também acaba por enriquecer ainda mais o festival claro a questão que estava a tocar de uma pequena parte muito importante que é nós conseguimos ter uma comunicação bastante relevante a nível nacional saímos em muitos sítios temos antena 3 agora temos RTP isso faz com que estes artistas um bocadinho mais pequenos uma coisa que nos sentimos muito contentes que é poder dar visibilidade a artistas mais pequenos muito rapidamente de repente tens o teu nome na antena 3 tens o teu nome no RTP tens o teu nome no Rimas e Batidas no CCA em todo lado isso é mega gratificante ou seja podes vir de cada festival por 200 ou 300 euros mas de repente tens um produto e tens uma imagem que na verdade te faz dar muitos mais concertos e tem-nos acontecido isso ou seja nós temos artistas pequenos no cartaz que de repente desde que saiu o cartaz já estão em 2 ou 3 festivais já estão vários concertos a acontecer nas premissas dos festivais é justamente isso claro também acho sim acaba por dar também credibilidade ao próprio nome do artista isso sei pronto sei também por experiência própria que é muito bom que é sempre ótimo pronto então anteriormente já tinhas falado sobre a questão da inércia dos sítios pequenos e as caldas lá está é uma cidade pequena de média dimensão o fato de ser feito nas caldas da rainha tem sido uma mais-valia ou tornou o acesso mais difícil o que é que achas que faz o público deslocar-se até às caldas? uma questão interessante por vários ângulos eu acho que o ser nas caldas é claramente bom e é claramente interessante sobretudo pela escola sobretudo porque nós conseguimos através da escola criar uma imagem do festival que é simbiótica com a imagem da escola e também para a escola também é bom ter um festival destes associados porque também põe a sua imagem mais uma vez em jornais revistas blogs em todo lado portanto essa junção e parceria entre os dois parece-me bastante produtiva para ambos as caldas em si eu pessoalmente para mim é uma vantagem muito grande fazer nas caldas eu estudei nas caldas tirei o curso de cá também portanto estou cá há 20 anos quase e a verdade é que esses 20 anos fizeram com que eu conhecesse também muita gente muitos sítios muitas coisas isso faz com que tu consigas às vezes chegar às coisas mais depressa do que seres uma nova pessoa no sítio novo não conheces ninguém não conheces nada demoras muito mais tempo a chegar aos processos de produção e de tudo o facto disto existir ajuda bastante nesse processo e torna tudo mais rápido as caldas em si é um mix de feelings de coisas entre é uma cidade incrível com coisas incríveis o parque é incrível as pessoas são incríveis mas vive sempre lá está nesse nesse meio termo entre entre um certo conservadorismo e uma certa vontade de libertação absoluta e estamos sempre nesse meio termo pronto e esse meio termo às vezes dificulta as coisas bastante porque às vezes estás a mas isto deve acontecer todo lá mas a maior parte das vezes é que tu estás a tentar comunicar coisas determinadas às pessoas determinadas públicas determinadas marcas e entidades públicas eles não estão percebendo nada do que estás a falar mas o clubbing por exemplo é um ótimo exemplo disso que é o clubbing neste momento é visto como uma coisa um bocadinho assim de género pronto são 10 pessoas que vão ali para um buraco ouvir música às escuras e fumar e beber e não é isso o clubbing vai ter mil pessoas provavelmente vai ser um espaço grande vai ser uma coisa com muita gente vem muitas pessoas de fora a ver DJs internacionais ainda há um bocadinho às vezes esse preconceito entre que os comportamentos são todos iguais e que é tudo a mesma coisa e é um bocadinho um bolo um pacote que é estranho porque as escolas já existem há 30 anos estamos aqui a cumprir os 30 anos da escola e também já podia ter mudado mais essa mentalidade da cidade embora o tenha feito acho que mesmo assim mudou um bocadinho tinha-se outra questão desculpa dentro dessa pergunta das causas tinha-se outra questão sim o que é que faz o público de fora deslocar-se até às causas porque apesar de ser perto é sempre preciso haver deslocação a resposta é não sei não a resposta é acho que o que faz é a promessa dessa experiência única que é o que todos os festivais andam a vender há muitos anos que é uma experiência os marketeers todos vendem que esta coisa de teres uma experiência única vives ou vês ou vives vens viver ou vens não viver pronto eu acho mas é sempre um bocadinho isso se queremos sempre essa experiência nova inovadora coisas que nunca vimos que nunca sentimos que nunca passámos o que nós tentamos com esta programação é isso é mesmo poder fazer casamentos diferentes nós temos dias que são um bocadinho nós pensámos um bocadinho para públicos diferentes imagina das nove às onze temos determinado tipo de artistas com um perfil da meia-noite às duas no palco principal temos outros artistas com determinado perfil percebemos que há públicos e que há vários públicos que se vão cruzar ali à meia-noite mas calhar os mais velhos como eu até à meia-noite já estou cansado e já quero ir descansar porque já vi dois concertos e há um público jovem que esteve no club até às cheias da noite anterior que só chega à meia-noite e quero começar à meia-noite portanto pensámos assim em dividir a programação em grupos de slots quase etárias em termos de grupos porque é isso que verificámos também um bocadinho em 2019 nós temos públicos temos públicos muito diferentes temos um público mais adulto digamos assim temos um público mais jovem e os gostos às vezes não são comuns misturam-se um bocadinho em 2019 misturaram-se com o Carano Osiris com os lindos Martini também se cruzaram um bocadinho mas houve várias artistas depois pelo meio que percebias que havia pessoas mais adultas que não queriam ver porque era muito jovem e pessoas jovens que não queriam ver aquela música de velhos portanto estávamos sempre nesse meio termo mas sim o que é que traz acho que é isso acho que é essa experiência essa promessa de experiência e é tentámos cada vez mais também ter essa simbiose com a cidade e tentar também promover a cidade o turismo da cidade o parque a natureza esse lado muito natural que temos que ainda conseguimos ter Nuno você falou da da questão da passagem aérea e eu queria entrar na parte econômica do festival a gente sabe que os festivais eles movimentam uma cadeia de valor que vai muito além da música transporte passageiro transporte de carga hotelaria restaurante comércio serviço geral são apenas um dos setores econômicos que se beneficiam com a realização dos festivais isso sem falar no aumento da arrecadação de impostos para a própria cidade que está sediando o festival os postos de trabalho tanto os diretos e os indiretos você tem uma estimativa de quanto em valores são injetados na economia das caudas da rainha com a realização do impulso? uma tema cristal não tenho em 2019 não tenho porque em 2019 foi um ano muito atípico nós claramente fizemos um festival com uma escala muito superior àquela escala que nós podíamos suportar quer financeiramente quer em termos de produção e no fim tivemos a apagar fogos o tempo todo durante o festival portanto foi impossível conseguirmos ter metrics relevantes quer de redes quer de públicos quer de questões económicas não sei mas vou-te poder responder a isso em 2023 porque este ano estamos mega interessados e mega empenhados em conseguir ter esses números todos porque são esses números também que depois nos trazem outras coisas como sabes que nos trazem patrocínios que nos trazem outro tipo de apoio novos públicos novos públicos exatamente outra questão é essa por exemplo nós não conseguimos ainda ter um estudo de público de target exatamente perceber quem são os públicos em determinadas horas em determinados slots em determinados artistas em determinados palcos ainda não sabemos isso sabemos pela nossa experiência empírica mas não sabemos cientificamente e este ano estamos a apostar um bocadinho em tirar essas métricas todas para poder na preparação de 2023 ter esses dados todos enfim não sei posso dizer isso é público e há de ser público como a Câmara com o organizador este ano o festival vai custar 150 mil euros este ano é o valor global de tudo preço de produção do festival pronto aproximadamente e em 2019 foi mais ou menos também 150 mil para esta escala mas que é pronto é pouco é muito baixo um festival com 40 artistas artistas internacionais com 5 palcos mas também a tal questão nós somos uma equipe muito pequena e vamos trabalharmos todos muito de forma para tentar ser mais eficaz possível e mais eficientes possíveis eu estou Cassi no assunto da Câmara e a minha próxima pergunta é justamente sobre isso cultura é investimento o papel é parte do papel das políticas públicas e cultura é formar difundir facilitar o acesso à cultura como é que você enxerga o desenvolvimento das políticas culturais das caudas da rainha para acolher o impulso e outros projetos da cidade ela existe qual o mecanismo e como que ela funciona tem sido bastante relevante posso dizer que também é público o apoio que a Câmara nos deu em 2018 eu penso que foram 5 mil euros 5 mil euros em 2018 em 2019 foram 8 mil euros este ano também é público vão ser 40 mil euros portanto há um investimento muito grande e claro no festival este ano o presidente da Câmara já nos disse abertamente que vai ser o evento mais caro que as caudas vão ter este ano em termos de apoio da Câmara portanto eu penso que sim ou seja penso que há aqui alguma ideia de que a cultura tem um retorno que a cultura é válida e de que este tipo de cultura também um bocadinho menos mainstream também pode trazer frutos de vários tipos em relação à política mais generalizada culturalmente é tal questão estamos 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 em guerra estamos na pandemia estamos uma cidade temos um orçamento de Estado que ainda não está a funcionar está tudo em 2 décimos é difícil e eu percebo isso e as entidades políticas disseram isso também abertamente é difícil tu poderes fazer cultura e promover cultura com cada vez menos dinheiro ano após ano porque a verdade é que vais tendo cada vez menos e as câmaras nos últimos 3, 4 anos tiveram cada vez menos eu penso que esta câmara este presidente da câmara e este novo executivo parece-me bastante empenhado em mudar um bocadinho as coisas em abrir um bocadinho os horizontes em chegar a novos públicos a novas pessoas estou bastante confiante agora como também vos disse ainda não tenho tido muito esse feedback porque andamos tão mergulhados em conseguir chegar ao fim que ainda não sei muito bem sim penso que sim terminamos então as nossas questões não sei se alguém quer colocar alguma questão pronto então não querem? ninguém quer? não? então encerramos a nossa conversa foi um prazer e foi muito esclarecedor e lá nos veremos num impulso certeza e em 2023 os palmers e não tocaram impulso ficou gravado já aqui gravado em vídeo olhar para a câmera e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto